Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos começando mais um Hashtag Seriado. Então, se você gostou, não deixe de deixar o seu joinha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Para fazermos esta molheira, vamos precisar de uma bolinha de massa para modelagem de biscuit na cor natural com 2 cm de diâmetro aproximado. Comece modelando uma conchinha com cabinho longo e fino, como uma gota. No lado oposto a esta gota, mordele um biquinho. E com o boleador de massas, faça a cavidade interna da molheira. Música O cabinho longo será a nossa alça. Use cola instantânea para prender a ponta. Música 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 E secar bem por pelo menos 10 dias. E vamos ao próximo passo, que é a pintura das pecinhas. Música 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 Para o fundo de apoio, modele uma bolinha um pouco menor que 1 cm de diâmetro. Amasse e cole no fundo. Use o boleador, use o boleador para apertar e achar o equilíbrio da peça no apoio. Música 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 E vai ficar assim. Agora vamos modelar o pratinho. Música 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 Deixe secar bem por pelo menos 10 dias. E vamos ao próximo passo, que é a pintura das pecinhas. Música Música Nós escolhemos um esmalte de unha na cor verde metal para usarmos na pintura decorativa de todas as nossas peças do jogo de porcelana. Mas você pode escolher a cor que desejar. Dá até para usar a tinta para tecido ou a tinta para artesanato da Acrilex. O segredo é deixar secar bem. Então, comece pintando as partes que você deseja destacar na sua pecinha. Espere secar bem por pelo menos meia hora. E siga para o próximo passo. Lembrando que este passo é opcional. Caso você não queira as figuras, passe direto para a invernização das suas peças. Música O ideal para a colagem das nossas figuras seriam figuras em guardanapos próprios para decoupagem. Mas, como não encontramos flores tão pequenas, vamos usar flores impressas em papel sulfite. As medidas das figuras são de acordo com o tamanho da pecinha de porcelana e vai estar disponível para baixar aqui na descrição deste vídeo. Mas, isso também é opcional. Se você for bom em pincel e tinta, pode desenhar as suas figuras desde que todas sejam parecidas no jogo. Bom, mas, voltando às nossas figuras, para colar é muito simples. Basta usar um pouco de cola branca e colar a figura bem no centro da pecinha. Após seco, use esmalte de unha da cor transparente para proteger a figura do verniz, que será o nosso próximo passo. Depois de bem seco, passe o verniz. É necessário pelo menos uma de mão. Nós usamos o verniz em color para uso geral em spray. Como seca muito rápido, após 12 horas pode guardar suas pecinhas. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido, brincando e aprendendo com Liz. Um beijão para todos e até a próxima! Um beijão para todos e até a próxima!